Conhecendo um bielorrusso você vai se apaixonar por essa linda garota à primeira vista. As garotas de bielorrusas são conhecidas por sua beleza natural. Pele que é branca como uma folha de papel e cabelos loiros que brilham como ouro. Elas vivem um estilo de vida saudável e são realmente muito magras. As mulheres locais são naturalmente conservadoras, equilibradas e bem comportadas. Garotas bielorrusas solteiras têm excelentes maneiras. Se vestem em bom estilo sem excesso e agem de forma menos descarada e provocativa do que as russas.